Dois, três, 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 um... Oi! Bom, estamos aqui agora para fazer o vídeo do Bufa Logu. Você que está em casa será aprender o que presta de muita atenção. Vamos lá! Bufa Logu! Eu perdi porque amou três vezes. Agora é a Fami e o Mauri. Bufa Logu! A Pâmela é a grande vencedora. Ah, eu perdi. Nos despedimos por aqui, pessoal. Adiós.